Agora sim, está ao vivo. Posso então iniciar? Bom dia pessoal, a gente está começando com um pouco de atraso, houve uns problemas técnicos aqui, mas o pessoal da comissão organizadora conseguiu resolver, então a gente vai ter uma apresentação um pouquinho mais curta, porque infelizmente às dez e meia eu preciso finalizar para um outro compromisso, mas é um prazer estar aqui com vocês, é uma pena que eu não sei exatamente quem está aí do outro lado. Meu nome é Tereza Soares, eu sou professora titular do Universidade de São Paulo e sou editora associada do Journal of Chemical Information Modern, publicado pela American Chemical Society. Eu coloquei aqui o meu e-mail e qualquer coisa, se vocês tiverem dúvidas ou quiserem discutir algo em mais detalhes, fiquem à vontade para me contactar. A gente hoje vai falar, na verdade, antes da gente começar, eu queria só mencionar que muito do que eu vou falar aqui para vocês, na realidade é com base em uma ampla literatura, né? Muitas das coisas aqui publicadas pela ACS, tá? Então, eu queria agradecer, porque eu estou usando uma série de slides e material de divulgação já produzido pela ACS, onde eu adicionei as minhas notas, tá? Então, rapidamente, já que esse é um evento de química computacional, eu queria falar, mencionar, né, que o Journal of Chemical Information Modeling pode ser a destinação para a sua própria publicação, próxima publicação. Então, o JCAM, ele publica artigos, né, trabalhos que reportem novas metodologias e ou importantes aplicações nas áreas de quinoinformática e molecular modeling. Então, o nosso editor é o professor Kenneth Mertz, que é bem conhecido, né, por seu trabalho na área de desenvolvimento de programas como o Amber e também contribuições na área de desenvolvimento metodológicos para o tratamento de íons. O que eu acho que é bem interessante para a nossa comunidade aqui na América Latina é que o JCAM é um jornal que tem um perfil bem diferenciado, né? Pela capacidade de montar um corpo editorial extremamente diverso. Então, eu quero mostrar aqui para vocês, nossos editores estão espalhados pelo mundo, né? Então, a gente está fora daquele eixo central Europa e US, a gente tem uma diversidade bem mais abrangente. Inclusive, no nosso corpo editorial, não no que nós chamamos do editorial board, a gente tem cinco professores ou pesquisadores aqui na América Latina. Então, é interessante mencionar que o nosso fator de impacto do ano passado para cá subiu em 23%. E a nossa ideia é nos tornarmos cada vez mais um jornal que abraça a diversidade e que eu espero a gente consiga trazer mais pesquisadores da América Latina para contribuir para diversificar o nosso pool de autores. Bom, então, hoje a gente vai falar sobre escrita de trabalhos científicos, né? A arte de escrever e publicar artigos científicos. E, antes da gente falar sobre isso, acho que é muito importante que a gente entenda por que é possível. Então, eu trago aqui um texto do Lavoisier, que, como a gente sabe, viveu alguns séculos atrás, né? E que foi um grande visionário, não só um grande cientista, mas um grande visionário. E isso é o que o Lavoisier diz, que é impossível dissociar a linguagem da ciência ou dissociar a ciência da linguagem. Porque toda ciência natural sempre envolve três aspectos. a sequência do fenômeno na qual a ciência está baseada, os conceitos abstratos que nós precisamos fazer uso quando a gente interpreta, entende e interpreta esse fenômeno, e as palavras que a gente utiliza para expressar esses conceitos. Então, para que a gente possa observar e transformar essa observação, que frequentemente envolve conceitos abstratos e complexos, a gente precisa de palavras, né? E, hoje em dia, como é que a gente faz isso? A gente faz isso através de trabalhos científicos. Então, é importante entender que não é, você não vai conseguir encontrar um espaço em academia, em indústria, mas em ciência, se você não desenvolver a habilidade de expressar suas ideias, tá? Agora, o legal disso é que todo mundo pode desenvolver essas habilidades. É uma questão de investir tempo, de tentar entender como é que a estrutura de artigos é feita, definida, né? E investir o tempo para se aperfeiçoar isso. Antes da gente também entrar realmente no tópico, eu gostaria de fazer o que eu chamo meu disclaimer. Então, existe uma quantidade tremenda de material sobre escrita científica. Esse material, ele tem diferentes visões, porque nós somos diferentes, e eu fico muito contente que nós somos diferentes, né? Tem várias maneiras de se inscrever no trabalho, tem várias técnicas e estratégias. Então, eu vou falar para vocês a minha estratégia baseada na minha experiência como autora, como revisora e como editora. Mas, esse é um dos caminhos, existem múltiplos caminhos. Outra coisa que é muito importante é que vocês, com o tempo e com a prática, desenvolvam o estilo próprio de cada um de vocês. Então, para que a gente possa fazer o uso dessa conversa, desse diálogo, porque o que a gente está vendo aqui é um diálogo, é muito importante que vocês tenham em mente que não existe uma receita. Existe uma estrutura que a gente espera ter no artigo científico, pela natureza da nossa área de pesquisa e pela natureza da ciência, né? Que precisa ser, precisa, né? Então, a gente tem uma certa estrutura, mas existem diferentes maneiras de desenvolver essa estrutura, tá? E eu espero que o que a gente vai falar aqui venha a ser útil ao longo da carreira de vocês, para que vocês possam desenvolver a melhor estratégia, o melhor estilo de vocês. Não o meu, não do seu orientador, não do ganhador do prêmio Nobel, o seu. Então, eu dividi esse curso, eu não vou conseguir completar todos esses pontos, mas quando eu oferto esse curso, ou na forma de disciplina, ou na forma de palestras, a gente endereça alguns pontos, a gente hoje vai falar sobre o módulo 1, que seria toda a parte básica da escrita científica. E eu espero que na quinta-feira a gente possa falar, então, da prática de criar títulos abstracts e gráficos, né? Talks para o seu trabalho. Então, se der tempo, eu vou tentar falar rapidamente sobre algumas dicas para publicar de forma mais efetiva, mas vai depender do tempo, tá? Eu estou num formato de apresentação aqui que eu não vejo perguntas. Então, o que eu vou tentar fazer é, a cada parada, a cada, digamos assim, bloco, eu vou parar e perguntar se há perguntas, tá bom? Mas eu acho que seria interessante que a gente tivesse essa, que essa apresentação fosse feita num formato, não de um seminário, mas um formato de uma discussão, porque senão acaba que eu posso falar de coisas de forma muito genérica, e eu gostaria que vocês trouxessem perguntas mais específicas, que talvez sejam mais úteis para ajudar vocês nesse processo de se tornar um autor. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que existem vários tipos de artigos, né? Então, a gente pode ter o que a gente chama, que é o mais comum, né? Que são os artigos de pesquisa, né? O research papers. E esse tipo de trabalho, ele tem como meta disseminar as novas descobertas científicas que estão concluídas, né? Ou seja, elas não podem ser preliminares, você tem que ter uma hipótese, e ela tem que ser desenvolvida, provada ou desprovada, e ele tem, esses artigos têm que necessariamente conter dados originais. O segundo tipo de artigo é o chamado review papers, né? Pode ser um review ou perspectiva, que na realidade é um tipo de artigo onde a gente faz uma sinopse, uma síntese crítica, e a palavra crítica é importante, né? De um tópico de pesquisa específico. Então, em geral, esse tipo de trabalho, ele é de artigo, né? Ele é bem trabalhoso. Em geral, as pessoas, elas devem ter alguma experiência na área, né? Não basta você querer aprender sobre alguma coisa e escrever um artigo de revisão, porque, em geral, a gente não tem uma visão crítica quando a gente não está atuando naquela área há alguns anos para escrever isso, mas o que normalmente acontece é que você deve contactar a revista para onde você quer submeter o trabalho e consultar sobre o interesse deles antes de trabalhar num artigo de revisão para a publicação, né? Isso é o ideal. E a gente tem outro tipo, que é o chamado letters, ou short communication, que na realidade é um formato muito curto, muito sintético de trabalho e que, na realidade, pretende, tem a ideia de disseminar a informação que ela é muito importante, ela precisa, ela meio que quebra algum paradigma ou ela traz alguma resposta a algum problema de grande relevância para a sociedade ou para a área, né? E, às vezes, o que acontece é que você publica isso rapidamente para dizer, olha, eu observei esse fenômeno, ele é muito importante, e, posteriormente, então, você desenvolve esse trabalho de forma mais aprofundada para um artigo completo. E existe uma outra variedade, o que eu sugiro é que, se você tem a ideia de escrever artigos, que você sempre consulte o jornal para onde você quer submeter, para que você saiba as possibilidades de tipos de artigos que você poderia trabalhar. Então, o JCIF, a gente tem uma lista ampla de artigos, além dos tradicionais research articles, reviews, letters, a gente tem os chamados viewpoints, perspectives, uma coisa que é bem interessante, a gente tem esse application notes, que é para desenvolvimento de códigos, de programas, ou para mostrar aplicações interessantes de programas na área de química computacional ou química informática. Então, isso é bem específico do JCIF. Se você for para outros jornais da American Chemical Society, ou de outras sociedades, ou outros editores, você vai ver que pode haver modalidades bem diferentes. Então, é muito importante que, antes de você começar a planejar a escrita do seu paper, do seu manuscrito, que você entenda quais são os requerimentos daquele modelo, daquele tipo de artigo, para que você não planeje algo que, na hora que o trabalho está pronto, você percebe que não vai se encaixar nas especificações da modalidade que você planeja submeter naquele jornal. Bom, então, como que eu gostaria de começar? Acho que não adianta a gente ficar dando dicas de como fazer as coisas se a gente não tem uma ideia exata de qual é a estrutura de um artigo científico. Porque, assim, o texto científico é diferente da literatura. A literatura é muito mais flexível. A gente pode usar diferentes estilos, a gente pode usar uma linguagem muito mais, digamos assim, ambivalente, né? E essa é a ideia da literatura. Mas, no caso de um artigo científico, a gente tem uma estrutura esperada e essa estrutura faz sentido porque o grande objetivo do artigo científico é reportar, é, na verdade, trazer uma hipótese, avaliar essa hipótese através de técnicas adequadas que nos permitam coletar dados confiáveis e de forma reprodutível e que a gente possa converter isso numa resposta do tipo sim ou não a essa hipótese. Essa é a situação ideal. Claro que nem sempre a gente consegue em um paper responder uma pergunta. Às vezes a gente passa a nossa vida inteira tentando responder aquela pergunta. mas essa é a ideia geral de um artigo científico. E, dessa maneira, tem sido proposto já há muitos anos, esse trabalho, o Hourglass Model, que eu vou discutir com você, é um trabalho, acho que, da década de 70. Então, a gente vê muito esse esquema, mas não é algo que se discute recentemente, né? Então, muita gente já está pensando sobre estrutura de artigo científico, que é a melhor forma de se escrever há algumas décadas. E, nesse modelo, o que a gente tem é o conceito de começar a escrita pensando sempre que você vai sair de um formato mais geral para um formato particular e, no final, você novamente vai voltar a um formato geral. O que eu quero dizer com o formato geral? Quando a gente pensa numa introdução, a gente tem que introduzir o conteúdo, né? É meio redundante, mas é isso que a gente faz. Então, a gente não introduz o conteúdo sem falar na importância, de uma maneira geral, do problema, né? Então, em geral, é assim que a gente começa. A gente fala qual a importância do problema, o que já foi feito, o que não se sabe e como você está contribuindo para esse problema. Então, note que você vai exatamente de um ponto de início genérico até um ponto mais particular. Quando você chega nesse ponto particular, você vai dizer o que você fez ou qual é a hipótese que a gente frequentemente confunde com objetivos, né? São coisas diferentes, mas qual a hipótese que você está endereçando no seu trabalho? E daí a gente entra na parte que seria mais particular, que é a metodologia. Por que eu escolhi essa metodologia para responder a minha pergunta? O que eu fiz em uma grande quantidade de detalhes para tornar isso, então, capaz de ser reproduzido por outros pesquisadores? E aí você começa a sair de novo do ponto específico, particular, né? Que é para cientistas da sua área, para pessoas que têm alguma formação no que você está explicando em termos de técnica, e volta de novo para a discussão, onde agora você vai olhar para os resultados e fazer uma interpretação desses resultados com base na literatura já existente, nos seus trabalhos, mas também no trabalho de outros grupos, né? Então, você vai fundamentar a sua interpretação dos seus resultados em uma sessão que a gente chama de discussão. Então, essa é uma descrição genérica, tá? Vai funcionar para quase tudo que você imaginar na área de ciências naturais, ciências exatas. Contudo, eu gosto mais ainda desse outro modelo que é chamado King Model, que foi proposto pelo Dernit, eu estou aqui, né? Então, para tudo que eu vou falar aqui, eu estou colocando as referências na página, isso significa que vocês não precisam dos meus slides, vocês vão poder encontrar essas informações na literatura, então, eu sugiro que vocês anotem esse material ou eu posso, no final do curso, fazer uma lista de papers e de websites de material que eu acho que é interessante passar para vocês. Mas, então, voltando ao King Model, o que é interessante aqui? ele, então, detalha o que eu chamo ampulheta, o modelo da ampulheta, que é o Hourglass, no modelo do rei, King Model, que é modelado no rei do xadrez, na peça do xadrez que representa o rei. Então, aqui a gente vê que a gente tem algo bem interessante, a gente tem um título e as referências que, na realidade, não têm generalidade no sentido de que o título tem que ser sintético e as referências elas precisam ser abrangentes, mas citar com cuidado para incluir o que é relevante, porque a gente tem uma quantidade muito grande de referências, então, a gente tem que aprender a distinguir entre o que é um trabalho relevante e o que é um trabalho que, embora de qualidade, a gente tem que deixar para citar numa outra oportunidade. Então, são mas se você olhar aqui, eu vejo que o meu abstract nada mais é do que um micro-universo do que é o meu artigo científico em termos de sair do escovo geral, particular e de volta para o geral. Então, a gente vai discutir esses pontos agora em mais detalhes, mas eu gostaria que vocês, sempre que planejassem escrever um artigo, tivessem em mente essa figura. Dizem que uma imagem vale mais porque mil palavras. Então, eu estou aqui explicando algo que eu penso vocês devem entender de forma bem rápida, porque é muito intuitivo. Mas a gente pode discutir em mais detalhes se vocês quiserem. Então, lembrem-se dessa figura do key model. Bom, então, quando a gente fala em artigo científico, a gente tem basicamente oito componentes. eles podem variar em termos de nome. Aqui eu estou usando definições bem genéricas. A gente tem sempre um título. A gente vai ter um abstract e em alguns anos já, em algumas décadas, esse abstract está associado a uma figura que é um table of content, desde que a gente começou a ter trabalhos com um DOI e sendo disponibilizados majoritariamente de modo online, essas figuras se tornaram extremamente importantes para atrair a atenção de quem está scrolling nas páginas do jornal para o seu trabalho. Então, a gente vai discutir isso em uma outra sessão em bastante detalhes, bem como o que a gente chama Supporting Graphics. A gente vai ter na quinta-feira uma discussão de como criar um título, de como escrever um abstract em detalhes e como preparar esses gráficos. Hoje eu vou pincelar, eu vou mencionar um pouco sobre isso. Então, a gente tem essa sessão de título, de abstract, a gente tem uma sessão de introdução, uma outra sessão que aqui está dita sessão experimental, mas que na realidade é a metodologia, no caso da gente pode ser a metodologia de descrever um protocolo computacional, pode ser a metodologia de descrever um novo método. Então, assim, isso aqui é a parte onde você vai descrever o que você fez, como você fez, tá? Metodologia. Temos uma parte que, assim, pode aparecer juntos, como resultados e discussão. Eu normalmente acho que para quem está escrevendo no artigo pela primeira vez, é mais pedagógico separar essas duas sessões e eu vou discutir isso mais para frente. Se eu esquecer, vocês chamem, me perguntem novamente por que é mais vantajoso, mas eu tenho uma boa justificativa para separar os resultados numa sessão e a discussão em outra sessão. a gente tem as conclusões e a gente tem as referências. Então, essas são as partes, embora tenha uma numeração, essa sequência ela não tem significado na hora da escrita. Então, você não necessariamente vai escrever o seu primeiro artigo seguindo essa sequência. Isso aqui representa meramente a estrutura do seu paper, tá bom? Bom, então, vamos para o que seria o título, o título está aí como é a primeira sessão do seu trabalho. Então, o título é a parte que é primeiramente lida e que é mais lida do seu artigo, do seu trabalho científico, porque quando a gente está fazendo buscas bibliográficas, é o primeiro índex que a gente utiliza para decidir se a gente vai ler o abstract e depois se vale a pena ler o trabalho. Então, é muito importante certos cuidados quando a gente está escrevendo um título. E como eu falei, a gente vai discutir como criar títulos na quinta-feira, mas nesse momento vamos aceitar que a gente tem um título e vamos lembrar desses pontos. Então, a primeira coisa que é muito importante é o seu título tem que conter de forma extremamente concisa qual é a principal mensagem ou a grande descoberta do seu trabalho. Então, é algo que precisa ser pensado com calma, não dá para criar assim de qualquer maneira e esperar que ele atraia leitores para o seu trabalho. é muito importante que a gente procure ser o mais preciso possível em termos de não tentar o que a gente fala oversell. Você deixa, vou repetir muitas vezes aqui, deixe a sua ciência falar por si. A gente não está vendendo ciência e a gente faz ciência para os nossos pares e a nossa comunidade, os nossos pares, eles vão avaliar esse valor. Claro, a gente não precisa escrever um título que seja tedioso, é legal escrever um título que, é legal não, é importante escrever um título que seja atraente, que desperte a curiosidade dos seus leitores, dos seus pares, mas é importante que seja um título honesto, então, no sentido de que ele tem que ser preciso, é muito importante que ele esteja não ambíguo, porque às vezes a gente deixa o título tão vago que quando as pessoas vão ler o abstract, a gente às vezes até fica chateado, porque a gente se sente assim, enganado. Então, é importantíssimo que ele seja não ambíguo, específico e completo. Hoje em dia, a gente sabe que existem várias análises por inúmeras editoras que mostram que títulos mais curtos, eles geralmente têm um maior impacto sobre os leitores, então, em geral, as pessoas elas tendem a favorecer a leitura de trabalhos que tenham títulos mais curtos, e o ideal é que você consiga colocar, pensar no seu título usando 20 palavras menos. Para a nossa sorte, os artigos são em inglês, então, em português é muito mais difícil falar de forma concisa, a natureza da nossa língua, mas em inglês você deve sempre pensar em fazer títulos, escrever títulos, elaborar títulos com 20 palavras ou menos. Se você usa muito poucas palavras, o título acaba ficando muito genérico, tá? Então, também não é legal. se você usa muitas palavras, enfim, parece um abstract e acaba ficando um desses títulos que a gente fala meio obscuro, né? Parece que está se propondo fazer muita coisa, mas que, enfim, então, isso é importante ter cuidado, tá? Como eu disse, é muito importante ser criativo, na realidade, a ciência, ela tem um paralelo com a arte, a criatividade, ela é importante, quando a gente percebe um problema, a gente está usando a criatividade, a forma em que a gente se comunica, a gente pode fazer o uso da criatividade para se, digamos assim, para emergir, né, da média. Então, para o seu título, é muito importante que você seja criativo, contudo, lembre-se, para não exagerar, o que você está apresentando, as famosas buzzwords, a gente vai falar mais sobre isso, então, enhanced, better, superior, é muito complicado, porque a partir do momento que você está escrevendo um artigo científico, se você faz uma afirmação que o seu método é melhor, você precisa provar, e provar nem sempre é uma coisa tão trivial, tá? Então, é importante ter cuidado para usar essas palavras de forma muito cuidadosa, muito criteriosa, quando, de fato, existe um claim, quando, de fato, existe suporte para isso, apoio dos seus dados. Outra coisa que, como editora, a gente vê com muita frequência, se você submete um trabalho e o título, ele está cheio de erros, a gramática não está correta, a impressão que passa é muito ruim, porque, como editor, o que eu olho primeiramente é o título, não é isso? Então, a gente, se eu vejo um título que é a parte mais curta do seu trabalho, cheia de erros gramaticais, a impressão que eu tenho é que a ciência que está por trás disso talvez não seja tão cuidadosa. É claro que a gente não quer pensar dessa maneira e a gente vai ler o abstract, mas, por exemplo, isso é a minha função como editora, eu sigo um guia de ética da ICS, então eu tenho que ter muito cuidado com os meus vieses, eu preciso controlar, agora, um leitor, ele olha um título que tem erros gramaticais, primeiro, ele vai ficar com a impressão que eu tenho, mas ele vai poder exercer essa impressão e isso é algo muito simples, quando você escolher um título, peça para os seus autores, peça explicitamente para os seus autores, coautores, não autores, mas coautores verificarem se está correto, se é gramaticamente correto, se for possível, aqui no Brasil nem sempre é possível, a gente vive um momento sem financiamento nem para fazer pesquisa, quanto mais para pagar serviços de revisão, mas assim, a gente sempre tem alguém que tem mais vivência, um professor, um orientador, um outro colaborador, peça para essas pessoas darem uma olhada para não cometer, eu acho que um dos erros mais comuns que a gente vê, e isso é válido para as suas apresentações orais também, então, erros gramaticais e erros de digitação ortográficos, os famosos estipos, eles são inadmissíveis, a gente tem que ter esse cuidado, tá? Então, eu falo aqui, como eu falei, eu vou estar apresentando várias referências que vocês podem usar, essa aqui, ela vai ser super útil, publicada no Difficient Letters em 2014, então, de algum tempo, ela vai ser bastante útil para te auxiliar como escrever um artigo científico em cada uma dessas partes, tá? Então, como ele diz aqui, we strongly believe, nós acreditamos fortemente que a ciência deve falar por si e que o uso de adjetivos que são muito autopromocionais vai, na realidade, funcionar contrariamente para os autores, porque passa a impressão que o trabalho é superficial e ainda pior, duvidoso, tá? Então, é importante a gente entender, porque às vezes a gente vive num, a gente tem barreiras culturais, e é isso que eu falo muito nas minhas apresentações, a gente precisa entender que a gente vive numa cultura, a gente publica em uma outra cultura, então a gente tem que ter um entendimento, uma compreensão dos valores dessa outra cultura se a gente quer ser bem-sucedido quando a gente publica. Então, essas coisas, às vezes, a gente não percebe na nossa cultura, porque talvez seja mais comum a gente ter talvez uma cultura mais exuberante, mas em culturas um pouco menos exuberantes, não no sentido negativo, mas no sentido de um jeito diferente de ser, essa exuberância ela pode sair, soar errado, o tiro pode sair pela colátria, como a gente fala aqui, tá? Bom, então, são basicamente cinco características que a gente tem que considerar quando a gente está escrevendo um título, tá? Primeira coisa, você tem que focar no escopo do jornal, então, se você vai submeter para um jornal na área de, para um periódico na área de energia, você não vai poder escrever um título que fala puramente da metodologia sem ter qualquer relevância para aquela área de energia, né? Então, isso tem que ser levado em consideração. Como eu falei, pense sempre num tipo o mais simples possível, né? Como zen budista, eu acredito no minimalismo, em tudo, não só no minimalismo estético, né? Mas conceitual. Então, a gente precisa ter a habilidade de simplificar as nossas ideias. E isso vai ser importante não só para escrever artigos, vocês vão ver. Se vocês adquirem, adquirirem o hábito de simplificar as ideias, vai ser muito mais fácil você expressá-las quando for escrever o trabalho, tá? O título, ele precisa também gerar curiosidade, né? Um título que é tedioso, ou que é muito repetitivo, ou que é um título igual de todo mundo, não faz o seu papel, o seu paper se destacar, o seu manuscrito se destacar dos demais, né? O uso de conjunções, né? For, O, B, isso tudo, você pode fazer o uso, mas de forma moderada, então, minimize, idealmente, uma, não mais que uma, conjunção. E ela vai ser importante em casos em que você não consegue explicar a sua grande descoberta em uma única frase, então, a conjunção, ela pode ser útil ali. E você pode também fazer o uso de trabalhos, de conceitos, de um título que você expressa em duas partes. Então, por exemplo, aqui eu tenho um título, né? Que é esse trabalho, como eu falei anteriormente, vocês vão encontrar a discussão aqui com o ACS Energy Letters, tá? Então, pense no título, Highly Efficient Photocatalytic Hydrogen Generation with unprecedented performance of flour-shaped metal oxide semiconductor nanostructures embedded in grafite core carbon nanofibers using hydrothermal synthesis. Então, esse título, ele tem tudo que a pessoa fez e descobriu, né? Então, ele é um título que, digamos assim, é bem completo, até parece realmente o título de uma tese, né? Ele é longo, detalhado, mas ele é muito longo. Então, para um artigo científico, que não é uma tese, esse título, ele parece mais um abstract e provavelmente ele não vai emplacar, porque as pessoas que estão fazendo busca, elas talvez nem terminem de ler, eu não sei. então, qual a melhor forma de melhorar esse título? Então, eu quero mostrar aqui para vocês, o que a gente fez? A gente cortou o superlativo, aquilo que, aquela mensagem que não é para a gente como autor dar para o público, é para que a gente deixe o público decidir por ele mesmo, né? Por si mesmo. Então, a gente corta os superlativos, os adjetivos, a gente corta essas afirmações que são excessivas, mais uma vez, se você ver, o que você está cortando aqui são os adjetivos, né? Olha lá, highly efficient, unprecedented performance, né? E a gente corta alguns detalhes que talvez não sejam tão importantes. Por exemplo, você não precisa dizer no título que você usou hydrothermal synthesis, porque esse tipo de síntese é extremamente comum, né? É como a gente dizer usando DFT hoje em dia ou usando mecânica clássica. É muito comum, né? Em geral, ou você só usa isso se você está desenvolvendo alguma nova metodologia para DFT ou para mecânica clássica. Então, você pode simplificar esse título, né? Então, vê a diferença em fotocatalítica, hydrogen generation with metal oxide semiconductor modified carbon nanofibers ou metal oxide semiconductor nanostructures embedded in graphite carbon nanofibers. Ponto. Então, o conceito de duas partes, fotocatalítica hydrogen generation, porque isso é importante para quem está na área de energia, a gente sabe que isso aqui produz energia limpa e mais barata. ou hydrogen generation with metal oxide semiconductor nanostructures, que é um título muito mais enxuto, mas talvez ele não dê a ideia do fotocatalítico. Enfim, então, o que eu estou mostrando aqui é que existem diferentes maneiras de converter algo muito longo, um pouco tedioso, em diferentes formas, mas note que esses títulos vão ter uma 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 atração diferente entre eles. O público que vai apreciar esses diferentes títulos é diferente e isso precisa ser considerado. Bom, com relação ao abstract, ele é basicamente, como eu falei lá na figura do modelo do King Model, O abstract ele é o micro universo do seu paper, ou seja, ele é o seu paper em miniatura. Então, o abstract ele é sempre feito de um único parágrafo, é um resumo do trabalho. Ele também tem que ser altamente preciso e específico. Você deve mantê-lo tão curto e conciso quanto possível, mas é importante notar que você deve colocar no seu abstract. Apenas, nada mais, nada menos, mas apenas tudo que é relevante sobre o seu trabalho. Não é fácil. E aí eu vou explicar para vocês por que o abstract é uma das últimas coisas que eu faço no meu trabalho. Então, lembre-se também que como título o abstract é o seu segundo ponto de propaganda. As pessoas vão ler o título e depois elas vão ler o seu abstract para decidir se de fato elas vão baixar e ler o seu artigo. Então, mais uma vez, cuidado com erros ortográficos, mantenha a gramática short, trabalhe nisso, a sua gramática está perfeita. Isso é como se você fosse para uma entrevista, você tem que estar com uma boa postura, tem que falar de forma adequada, é o seu cartão de visita, eu acho que essa é a definição. Então, o outro ponto que eu estou colocando aqui para vocês é que um abstract é claro, é bem escrito, é acurado e conciso, ele vai ser fundamental para definir se o seu trabalho vai passar do editor em chief para revisores, se vai, na realidade, no JCM, se vai passar do editor em chief, do associate editor e finalmente seguir para revisão. Então, quando a gente, eu, é a primeira coisa que eu faço, eu olho o título e eu leio o abstract. E aí, depois, eu dou uma olhada no restante do artigo para decidir se ele está dentro do escopo, se a ciência é feita de forma reprodutível, enfim, isso tudo vem depois. Então, o abstract, ele é determinante para o seu sucesso no processo de revisão por partes. Outra coisa que é importante notar é que, como revisora, eu recebo muitos convites para revisar, como todo mundo. A gente tem um tsunami de artigos sendo submetidos hoje em dia para revistas de todo tipo. Então, você recebe convites basicamente diários para revisar. E o que me, o meu principal critério para revisar um trabalho é se eu acho que o trabalho é interessante e relevante. Entendeu? E aí, como é que eu faço isso? Eu olho o título e eu olho o abstract. Então, a maioria dos revisores deve, talvez, não deve, mas talvez a maioria dos revisores pense como eu, porque o que eu percebo é que bons abstracts, a gente tem muito mais facilidade de atrair bons revisores. Tá? Bom, isso aqui eu não quero gastar muito tempo, mas basicamente tem dois tipos de abstracts, o informativo é esse ao qual eu referi, que é uma miniatura do seu trabalho e o que é mais descritivo que em geral a gente vê em artigos de revisão. A gente pode falar sobre isso depois. O outro ponto que é relevante do seu cartão de visitas é o TOC, o Table of Content Graphics. Então, ele vai, na realidade, em uma única imagem fazer um resumo do seu trabalho. E por isso, ele precisa ser visualmente atrativo, ele precisa ser fácil de entender, então às vezes você não pode colocar muita complexidade, porque se a pessoa não lê o teu abstract, talvez ela não entenda o teu TOC. E em geral, as pessoas olham o TOC para depois ler o abstract. Quando você está olhando artigos no seu periódico favorito, você olha o título, todo o, sei lá, todo o novo volume, você olha o TOC e às vezes você parar, você entende imediatamente a ideia do TOC, você sabe que é relacionado a você estar interessado. Então, é importante que seja um conceito simples, de novo, minimalista, e que conte ou a história ou quais são as principais descobertas do trabalho. Então, a gente vai falar mais sobre isso, então não vou perder muito tempo nessa discussão. Bom, a parte que eu acho mais, digamos, a introdução é uma das partes mais desafiadoras de um trabalho, especialmente para quem está começando, porque, em geral, vocês são jovens pesquisadores que estão ingressando na área há alguns anos, mas não há muito tempo, eu imagino, no doutorado, no pós-doutoramento, nem sempre a gente tem uma visão abrangente da área e é muito difícil dizer o que eu devo incluir no meu trabalho para que a minha introdução não fique ou muito genérica, ou uma revisão, basicamente, ou muito específica e superficial. Então, uma boa introdução requer que os autores entendam completamente, de forma aprofundada, o significado do trabalho dentro da área onde ele quer impactar, da área científica. Então, o que eu fiz, como isso se situa no que já se sabe sobre esse problema e como o meu trabalho se relaciona com o trabalho de outros grupos, de outros pesquisadores, trabalhando, se debruçando sobre aquele mesmo problema. E isso, claro, leva tempo, mas mais importante. Talvez não leve muito tempo se você for uma pessoa que lê muitos artigos científicos com assiduidade. Então, esse processo vai acontecer mais rápido. Eu vou gastar um pouquinho mais de tempo aqui com a introdução, porque eu acho que a gente precisa ter uma ideia clara, já que esse é um dos tópicos mais desafiadores para novos autores. Então, a introdução, lembrando do King Model, ela vai conectar um conteúdo genérico com uma área de pesquisa particular, que é a sua área de pesquisa, é aquilo que você está apresentando. Então, é importante que a introdução situe o leitor no estado da arte do seu campo de pesquisa, que permita o leitor entender tudo que está no seu paper, no seu artigo, sem ter que ir ler outras publicações. É claro, se tem modelos muito complexos, metodologias muito complexas, e a pessoa quer saber mais sobre aquelas metodologias, ela vai ter que ler esses trabalhos. mas é importante que ela entenda que aquela metodologia, ela é importante para o que você está fazendo por isso. Então, é ali que você tem que pensar em escrever uma introdução que seja autocontida, que você justifique tudo o que você fez no restante do paper e por quê. Em geral, e aí, de novo, tudo que eu falo aqui eu vou dizer em geral, porque algumas pessoas têm diferentes maneiras, são bastante criativas e escrevem tão bem, têm maneiras tão criativas que elas podem jogar um pouco com essa ordem ou com essa estrutura. Mas, em geral, a introdução pode ser organizada em quatro elementos básicos, que é a proposta do trabalho, ou seja, qual é a hipótese, então, qual é, por que eu estou fazendo esse trabalho, por que ele é importante, o background, que é tudo que já foi feito e que vai situar por que você está fazendo isso? Porque, veja, se o que você está trabalhando já foi feito, quando você discutir o background, isso vai ficar óbvio. Então, é importante que você saiba o que já foi feito, o que não foi feito, por quê e onde o seu trabalho se encaixa nesse contexto. E é ali que você vai apresentar a sua hipótese e, às vezes, você considera a sua hipótese viável. Eu vou interromper aqui. Tudo certo até então? Tereza, deixa eu só falar uma coisinha. Vai dar um eco aqui? Eu desliguei o seu som um instante. Só um minutinho para dar um eco. Acabei colocando a caixa próxima. Nós podemos alongar uns 10 minutos, tá? Se você puder, nós podemos alongar uns 10 minutos. O problema é que eu não posso. é porque isso realmente... Porque senão vai dar eco aqui junto com o meu, tá? Só um minutinho. Eu vou te colocar de novo no som. Pode falar. Pode falar. Para você e para o público. Bom, então, eu vou tentar voltar aqui só um instante. Tá, pode voltar. Bom, então, esses são os elementos que eu acho que é importante a gente considerar na escrita de uma introdução. E a gente está discutindo aqui a estrutura, mas eu ainda vou discutir com vocês como a gente começa a escrever, tá? Então, aguenta as pontas aí que a gente vai chegar lá. Em geral, o que a gente vê se você lê a maioria dos artigos, o que você consegue identificar são três fases de desenvolvimento lógico. Então, dentro daqueles pontos que eu acabei de discutir para vocês, né? Então, você vai ter uma primeira estrutura, né? Alguns parágrafos onde você vai estabelecer um território, né? Isso quer dizer o quê? Você vai definir qual é a área para qual o seu trabalho, as suas descobertas, as suas ideias são relevantes. Então, isso é basicamente o seu, a sua comunicação com outros pesquisadores que talvez não estejam exatamente fazendo o que você faz, mas que tem interesse na relevância, no potencial do que você está descobrindo, tá? Está reportando. Aí você vai ter uma segunda parte onde normalmente você vai estabelecer um nicho, né? Ou seja, ali você vai dizer o que você sabe e onde a sua, os seus resultados, a sua, a resposta à sua hipótese se situa. E aí você vai ter diferentes possibilidades. Você pode ter uma hipótese, né? Apoiada pelos seus resultados que opunha uma hipótese pré-existente, né? Você pode ter uma situação em que você está lidando com um problema que ninguém parou para pensar a respeito, né? Então, você pode review a research gap, ou seja, é uma área onde não tem investigação e você quer contribuir para aquele tópico. Ou você pode ainda basicamente formular um problema que continua uma tradição. Então, continua sendo um problema a produção de energia limpa. Existem diferentes maneiras de se tentar fazer isso. Então, você pode fazer, trabalhar na continuação dessa tradição, tá? Então, essa seria a segunda parte da sua introdução. E, finalmente, a terceira parte é onde você vai falar qual é a proposta, qual é a hipótese que você está trazendo de forma direta, clara, né? Você pode mencionar ou não, né? Se você não quiser ter spoiler, como meus alunos gostam de dizer, você pode mencionar de forma sucinta quais são as suas principais descobertas, em uma ou duas linhas. Não adianta botar dez coisas importantes e dizer quais as principais descobertas e você ou você pode dar uma descrição sucinta, né? Você pode dar o outline do seu paper. Isso a gente vê muito em trabalhos de metodologia, né? A gente vê nessa última parte uma descrição, por exemplo, de como vai ser apresentada a parte de desenvolvimento de equações, de modelos, de testes, enfim. Então, tudo isso pode ser feito nessa terceira parte do seu artigo, que é da sua introdução, que é quando a gente fala ocupar o seu nicho de atuação, tá bom? Então, com isso aqui, de uma maneira geral, vocês têm uma ideia clara de como vocês podem pensar em trabalhar na introdução de vocês. Mas, como eu falei, a introdução deve vir no final. A gente vai discutir isso de novo. Então, a introdução, no final das contas, ela precisa endereçar os seguintes... Ela precisa, não sei se endereçar ou... Ela precisa abordar os seguintes pontos, né? Qual a hipótese investigada no trabalho, a justificativa para o seu trabalho, por que o trabalho é importante, qual o background, quem já fez o quê nessa área, como, e o que que você e outros fizeram previamente, né? Isso aqui é muito importante lembrar, porque frequentemente, a gente vai falar na parte de referências, as pessoas, elas esquecem de citar o trabalho de outros. Quando a gente faz isso, a gente acaba se isolando da comunidade, né? Porque ninguém trabalha... Ciência é cada dia mais um trabalho coletivo. Então, é muito importante que você faça uma discussão justa do que já foi feito anteriormente e de como as suas ideias estão contribuindo para o desenvolvimento e o avanço dessa área. É aí nessa parte do background. Eu, pessoalmente, olho bastante se os trabalhos citam os trabalhos de outros ou só do próprio grupo, do próprio autor. Isso é importante. você vai também oferecer ao leitor uma orientação sobre o trabalho. Então, o que o leitor deve prestar atenção no artigo, né? O que que... Quais são os pontos mais interessantes? Então, porque, assim, o paper, ele é longo, ele vai ter um monte de informação técnica que a maioria das pessoas, não... Mesmo a pessoa na área, ela só vai querer entender aquela parte técnica se ela estiver fazendo algo muito próximo ao que você está fazendo. Então, é importante que você traga para o leitor os pontos importantes para que ele possa focar naquela parte que você julga ser a mais importante do seu trabalho. E, finalmente, se possível, você pode fazer uma pequena conclusão, uma linha ou duas de conclusão na sua introdução, dizendo algo do tipo, essas descobertas têm um impacto para a área de não sei o que ou para o tratamento de não sei o que, porque essa linhazinha faz com que a pessoa diga, ah, peraí, eu vou ler porque isso aí tem importância para uma área que eu tenho interesse. Então, essa também é uma boa maneira. A segunda parte, ou a nossa segunda, quarta parte do seu trabalho, que, ao meu ver, é a parte menos glamorosa, mas seria o músculo, os músculos do seu trabalho. A gente sabe que não é suficiente, como está escrito aqui, não é suficiente a gente fazer o design e realizar o experimento. Se a gente não consegue verificar e reproduzir os nossos resultados, isso é completamente não útil, inútil. infelizmente, essa é a realidade. E a gente vive um momento no meio da pesquisa científica com importantes efeitos para a credibilidade do público de uma maneira geral, para os negacionistas no que é ciência. Essa crise de credibilidade que a gente vem vivenciando, ela não é pela credibilidade da sociedade, ela não é à toa. A gente pode alimentá-la publicando resultados ou dados que não podem ser reproduzidos. Então, é muito importante, como jovens pesquisadores, que a gente desenvolva essa ética científica e essa forma de pensar que é de responsabilidade coletiva. Nós temos responsabilidade como parte da comunidade científica brasileira, latino-americana e do mundo em garantir a credibilidade das nossas descomércidas. Então, é aí que você vai garantir isso. É importante lembrar que se você tem uma metodologia descrita de forma descuidada, sem os detalhes, e existem várias maneiras para se fazer, de que as pessoas fazem isso, é claro, tem pessoas que fazem por ingenuidade, mas tem pessoas que também fazem porque não querem dar os detalhes para que aquilo seja, sei lá, talvez não reprodutivo, reproduzido por outros. Mas é muito importante que se você, é muito importante pensar que se você não fizer essa disponibilização de material, de detalhes, o seu trabalho, ele não vai poder ser testado. Consequentemente, ele não vai ser citado. E ao longo do tempo, eu gosto muito dessa frase, é a sessão metodológica do seu trabalho que vai determinar se ele vai sobreviver ao teste do tempo. Então, mantenha-se em mente quem está em início de carreira, vocês querem gastar tempo produzindo ciências, ciência que seja citada, que seja útil para outras pessoas. Então, a experimentar, a sessão experimental, ela deve, três pontos muito importantes, ela deve fornecer tanto detalhe quanto possível, lembre-se, não copie protocolo de laboratório, às vezes a gente faz isso, a gente tem um protocolo do nosso laboratório, ou a gente já tem outros artigos, a gente basicamente copia aquilo ali e muda a língua, escreve assim, para não ficar igual, porque senão é plágio, mas nunca faça isso, nunca faça isso, procure pensar na sua metodologia como uma produção passo a passo do que você fez no seu experimento. E como eu faço com os meus alunos, eu peço sempre que eles mantenham um caderno de laboratório, que não precisa ser um caderno de papel, pode ser um arquivo onde você escreve decisões críticas, por que você decidiu usar um método e não o outro, os ajustes que você fez naquele método para que ele seja adequado para o seu sistema, isso aí é muito importante, porque esses passos são críticos para que outra pessoa possa não só entender por que você fez aquelas escolhas e vai facilitar a revisão do seu trabalho e a aceitação pelos revisores, mas vai te ajudar também a garantir que o trabalho pode ser reproduzido. Atualmente, o que a gente faz no JCAM? A gente pede para todos os autores, antes de publicar qualquer trabalho, antes da gente aceitar o trabalho para revisão, os autores, eles precisam depositar os inputs, os scripts utilizados, se você tem um conjunto de parâmetros que não são disponíveis publicamente em outros programas, isso tem que ser disponibilizado em um repositório de dados que vai ter um dói. Então, isso garante que, por exemplo, se não tiver uma informação detalhada do que você fez, que pelo menos as pessoas vão ter os arquivos de entrada para tentar replicar com base no que você descreveu na sua metodologia, os seus cálculos ou as suas simulações. Uma outra coisa que eu sugiro fortemente é que a gente adquira o hábito nas nossas teses de colocar um apêndice com os arquivos de entrada dos nossos cálculos. Não precisa ser para todos os cálculos, mas que a gente tenha um exemplo de cada um deles. Isso poupa muita dor de cabeça em termos de reprodução para os seus colegas que viram depois de você no grupo, mas também para a banca, porque às vezes não está descrito certas coisas que é default no programa e quando a gente vai ver, a gente conhece o programa quando você olha o input utilizado, você sabe que é default, tá bom? Faça uso extensivo de referências nesse caso, mas elas precisam ser citadas de forma precisa, então, por exemplo, eu vejo muita gente que faz uso do gromos, do campo de força gromos, citar o gromax. O gromax não tem campo de força, o gromax é um programa de simulação, então, esse tipo de citação é ruim, primeiro porque ela é inacurada, o que acontece é que outras pessoas não vão conseguir achar informações sobre o campo de força e, segundo, ela nega o reconhecimento merecido ao grupo de autores que dedicaram décadas para desenvolver um campo de força que todos fazem uso. Então, é muito importante ter esse pensamento científico de ser acurado, mas o pensamento também de fairness, de ser ético, respeitando a contribuição da sua comunidade. E, por fim, faça uso do que a gente chama suporte à informação, então, material suplementar. Você pode colocar tudo o que você quiser nessa sessão. Inclusive, eu aconselho e eu tenho tentado fazer isso, colocar informação sobre dificuldades. Então, por exemplo, você tentou fazer uma reação e aí funcionou se a temperatura estivesse oscilando, sei lá, em 3, 4 graus, e aí você tem que dizer lá que isso funcionou de outra maneira. Quem trabalha com síntese, eu vejo frequentemente pessoas que não conseguem reproduzir síntese da literatura. Por quê? Porque alguma informação está faltando ou houve algum problema que não foi discutido. Não existe, gente, ciência linear. A gente vai para uma conferência e, frequentemente, a gente sai com a impressão que você começa no ponto A e chega no ponto Z e que isso vai direto. Não é assim. E eu acho que existe uma tendência da comunidade nessa busca por maior reprodutibilidade de resultados. Existe uma busca por espaço onde a gente possa descrever de forma detalhada tudo o que a gente fez e, dessa forma, contribuir com dados reais para a nossa comunidade e não com lixo. Coisas que não podem ser reproduzidas. Tá bom? Lembre-se disso. Então, a outra parte que eu considero que eu acho que sempre é legal a gente começar por ela, a gente começa, eu diria, a parte computacional, mas a parte de resultados, ela é o coração do trabalho, do nosso peito. Se a metodologia são os músculos, os resultados é o coração do nosso peito. Então, eu gosto dessa frase que diz que um artigo científico ele não é nada mais, nada menos do que uma coleção de resultados sumarizada de forma tão clara e econômica quanto possível na forma de figuras, tabelas, equações e esquemas. Então, o texto no seu trabalho ele é secundário, ele está ali só para explicar esses dados. E quanto mais informação você consegue compilar em tabelas, equações e figuras, mais curto e mais claro o seu paper vai se tornar, o seu trabalho se torna. Então, é importante refletir sobre isso porque frequentemente a gente não dá a dívida atenção quando a gente começa a escrever em como a gente vai organizar os detalhes antes de escrever o texto. E é isso que eu vou querer mudar se é que talvez alguns de vocês talvez já tenham percebido isso, mas se não é isso que eu vou querer que a gente mude na hora de elaborar a escrita, de pensar na escrita. Então, a sessão de resultados ela tem que te trazer as seguintes informações. Ela tem que sumarizar os dados mais relevantes, as observações e descobertas fundamentais na forma de tabela, figuras, situações, gráficos, etc. É importante que você decida, porque quando a gente faz o experimento, às vezes a parte do trabalho da pesquisa que deu mais trabalho, ela se, claro, com o andamento do projeto, a gente percebe que aquele trabalho todo não é tão relevante para onde a gente quer chegar. Então, é importante, a gente em inglês tem uma expressão chamada kill your darlings. Então, é isso. Afacine as suas bonequinhas, as suas queridinhas, porque, no final das contas, você precisa decidir, você precisa escolher entre resultados que não são necessariamente o que te deram mais trabalho ou com os quais você aprendeu mais, mas aqueles que são mais importantes, mais significativos para defender ou negar a sua hipótese. isso é um trabalho que é pensamento crítico, não é assim, vou lá e faço. Tem que fazer, tem que olhar e tem que pensar para poder fazer uma escolha correta. Não tente, nesse esquema que eu quero discutir com vocês, de separar resultados e discussão, não interprete resultados. Você vai meramente descrever o que você tem na tabela, no gráfico, na figura, e mais importante, você tem que explicar todo o comportamento que não é esperado. É na discussão, nos resultados, desculpe, nos resultados onde você precisa explicar comportamentos anômalos. Nada que pode ser questionado deve estar presente nos seus resultados. Não porque você não vai publicar os resultados que não condizem com a sua hipótese. É claro que isso é antiético, isso não deve ser feito. O que eu estou dizendo aqui é que a gente precisa explicar esse comportamento, porque aqui a gente tem vários pontos na reta e o pontinho está fora. Tem uma razão para aquilo e isso tem que ser argumentado. Não ignore, porque é ali onde normalmente os revisores vão atuar para dizer, não, esses resultados não são confiáveis. E uma vez você recebe esse julgamento de que os resultados não são confiáveis, não tem salvação, não tem discussão. É muito difícil você convencer os outros revisores, os editores, do contrário. Então, essa é a parte, por isso que eu digo, é o coração do seu trabalho. A discussão, aí é onde eu digo, é o cérebro do seu trabalho, porque na discussão você vai interpretar e explicar as tabelas, os gráficos, os dados dos seus resultados. então, aqui você já não vai mais discutir porque um ponto está assim, um outro ponto está de outra maneira, porque isso você já esclareceu que não é um problema de erro, isso aqui vai te dizer que é um problema, essa parte, desculpe, essa parte é onde você vai discutir qual a implicação, inclusive dos comportamentos anômalos, que se você não percebeu ser um erro, é um resultado. quais as implicações, como isso é interpretado para defender ou para negar a sua hipótese. Tá bom? de uma maneira geral, eu acho que a parte de discussão junto com a introdução são as duas partes mais difíceis, embora eu considera a introdução ainda mais difícil para um jovem autor, mas, assim, o que é importante? Muita gente coloca resultado de discussão juntas. eu acho que embora em algumas áreas isso seja favorecido, eu sempre acostumo os meus alunos, tanto os meus alunos, os alunos que eu supervisiono, como os alunos que eu ensino com essa disciplina a separar, a adquirir o hábito de pensar nessas duas sessões de forma diferente. Então, é importante entender o que é dado, o que é, assim, o dado cru, que está ali, que você tem que conhecer os meus dados crues, eles são confiáveis, e da parte que você vai dizer, olha, aqui é a minha interpretação, e, claro, a interpretação da gente, ela pode estar certa, mas, talvez, ela não esteja, mas é uma interpretação, e, consequentemente, não há um erro nisso. Há, provavelmente, uma outra pessoa, no futuro vai ter uma outra hipótese melhor do que a sua, enfim, e assim a ciência evolui. Então, na discussão, é importante que a gente lembre de novo do modelo King Model, porque ela vai sair numa parte específica, que é a conexão com os resultados, e ela vai expandir para uma parte mais genérica, onde você vai tentar conectar a interpretação dos seus resultados com uma comunidade muito mais ampla do que aquela comunidade que está fazendo o mesmo tipo de experimento que você, tá? Então, é importante ter todo o cuidado de explicar se os seus dados suportam, apoiam ou não a sua hipótese, tá? A gente não só publica trabalhos que confirmam. Trabalhos que negam hipóteses bem estabelecidas, quando bem fundamentado, eles são muito importantes e bastante citados. Então, é importante não fazer o seu experimento querendo que aquela hipótese seja correta, né? Você tem uma hipótese em aberto, vá para esse experimento com a sua mente aberta, tá? Reconheça dados anômalos ou que desviam do esperado, aquilo que eu falei, você já discutiu, quando isso acontece e não é um erro ou não é alguma variação que você possa explicar, ele é um resultado que pode ter uma importância para a sua interpretação, para a sua discussão. Procure determinar suas conclusões com base nas suas descobertas, né? Então, assim, isso é um ponto que às vezes acontece muito, né? Você desenvolve o material, esse material, ele tem aplicação para um mundo de coisas, mas você não fez nenhum experimento de aplicação. E aí você começa a falar na sua conclusão da importância da aplicação, tá? Na discussão, você pode tocar na importância desses resultados, dessa interpretação, mas você tem que ter certeza que ela está diretamente associada ao processo investigado, tá? Isso é importante. Relacione, crie uma relação entre o que você descobriu e o que já existe de outros colegas ou do seu grupo na área, então, contextualize a sua descoberta dentro do tópico, tá? E, obviamente, é importante explorar, mas não gaste muito tempo falando dessas coisas, isso é mais porque as pessoas entendam que essa sua linha de pesquisa, ela tem importância para desenvolver ideias mais amplas, então, explore em poucas linhas a importância teórica ou prática das suas descobertas, né? Mas isso, assim, é para deixar claro que isso é uma possível atividade, tá? Desculpa que eu repeti o slide aqui, então, vou passar. E aí a gente chega na sessão de conclusão, tá? Então, na conclusão, o que a gente faz é sumarizar, veja, eu estou falando de sumarizar, mas resultados relevantes, os resultados mais importantes. A conclusão, ela não é o abstract no final do seu paper, né? São coisas diferentes. O abstract, ele tem que ser esse mini-universo do seu paper, ele tem que ser uma miniatura do trabalho. Por que o problema é importante, o que já foi feito, o que eu estou fazendo, como eu estou fazendo, o que eu descobri, por que isso é importante para uma comunidade mais ampla. Isso é o seu abstract. A sua conclusão, não. A sua conclusão, você vai sumarizar as suas principais descobertas. Você não vai argumentar por que é verdade, por que não é, qual a lógica, qual o reasoning por trás disso, porque isso você já fez no trabalho, né? A conclusão é o que a gente chama o take-home message, né? Aquela informação que quando a gente faz uma apresentação, as pessoas não vão lembrar do que a gente falou em meia hora, a menos que a gente tenha o cuidado de enfatizar talvez três pontos importantes. essa é a sugestão para a sua conclusão. Foque no que você considera. Não é tudo, ah, eu ajustei a medida, eu ajustei o protocolo tal para isso. Não. O que você descobriu que é relevante, que é novo, tá? Outra coisa que a gente vê muito, mas de novo, com moderação, né? É usar a conclusão para basicamente fazer menção da importância de trabalhar mais nesse tema, né? Ou seja, de por que que esse trabalho é importante. E aí a gente pode chegar no ponto de potenciar as aplicações, mas não porque eu vou ficar discutindo essas aplicações, eu vou dizer que esse trabalho, ele precisa ser avançado, ele precisa ser continuado, porque ele tem implicações relevantes para a sociedade como um todo, para outras áreas. E isso, geralmente, é algo que todo leitor gosta, né? Você não gosta? Eu gosto. Eu gosto quando eu pego um trabalho que eu leio e no final eu vejo que o autor está lá, não, isso é muito importante, eu vou querer fazer mais coisas. E isso aqui tem importância para um monte de outras coisas, tá bom? Então, é importante lembrar que isso também a gente não vê dito em muitos lugares, né? Que a sessão da conclusão, ela tem que dialogar com não especialistas, tá bom? Ela tem que trazer para esses não especialistas que talvez não consigam ver a dificuldade das suas medidas, o desafio técnico de teorizar aquele problema, a gente precisa explicar para esse não especialista que essas dificuldades que ele não vai entender que ele não é daquela área, ela é relevante para nova pesquisa que vai aparecer. Isso é fundamental, eu acho que quando a gente consegue fazer um bom trabalho, bons dados e a gente consegue fechar com isso, esse trabalho ele acaba sendo bastante apreciado, tá? Mais algumas coisas que eu acho que a gente pode pensar, algumas dicas da conclusão, é que é muito importante que durante você, quando você começa a preparar o offline que a gente ainda vai discutir como fazer isso, eu geralmente peço para os meus alunos começar do final e eu vou discutir isso mais para frente, né? Não hoje, porque eu já estou vendo que não vai dar tempo, mas a gente vai ter essa prática de como escrever e é importante lembrar que no caso da conclusão, como que você pode começar? Comece a sua conclusão listando em poucas palavras as principais descobertas, não mais que três, tá? Tente não repetir nem o texto, nem o que você já falou nos resultados e na discussão, tá? Pense que você vai ser bem menos específico na conclusão do que você terá sido nos resultados e na discussão. Então, crie realmente uma frase de muitos meus alunos. Pense assim, se você for explicar assumindo que os seus pais não são cientistas ou seus avós, se você for explicar para os seus pais ou para os seus avós o que você faz, em geral, você não vai falar do detalhe lá de estar na bancada, de ter que ajustar a medida cinco vezes, de fazer uma síntese que dura 24 horas. Você vai explicar o que é que você faz e por que aquilo ali é importante. Então, pensa assim, pensa em como você vai preparar uma frase que, claro, não é para alguém que não é cientista, mas é uma frase que vai ser para um químico que possivelmente não é um químico computacional. Então, pensa dessa maneira. Indique de forma explícita qual o significado das suas descobertas dentro dessa sua área. Por exemplo, se você trabalha na área de estrutura eletrônica, que eu creio ser a maioria dos participantes, você vai dizer qual a importância da sua descoberta para a comunidade química quântica, mas eu, que estou na mecânica clássica e que não trabalho na termodinâmica estatística, eu não trabalho com elétrons, eu consigo apreciar se você me desenvolver um bom modelo implícito sem elétrons. Então, para mim, isso é algo interessante que tem aplicação para o meu trabalho. Então, essa é uma ideia de como essas coisas podem ser exploradas. A conclusão, obviamente, como eu já falei várias vezes, ela tem que ser interpretada e compreendida pelos não especialistas. E aí, em certas áreas, isso é particularmente importante, porque você vê pessoas que estão definindo políticas científicas, pessoas que estão à frente das decisões de agências de fomento, a mídia, e o público, a sociedade em geral. Hoje em dia, com a ideia do Open Access, tudo está se tornando acessível a todo mundo. A gente já tem os arcades, muita gente lê de lá, tudo bem, não tem revisão de pares, e eu não aconselho, mas é entender que a ciência, ela não existe mais fronteiras, não existe mais fronteiras entre as diferentes áreas que artificialmente foram definidas por nós para facilitar a compreensão, essas fronteiras, elas foram esmagadas, e não existe mais fronteira entre a ciência e a sociedade. Então, a gente tem que ter isso em mente, a cara da ciência, ela mudou por causa disso. Bom, eu vou chegar na última parte, que eu acho que eu vou conseguir cobrir hoje, que é a parte de referências. E aqui, eu acho que a gente tem que ter uma discussão, é aquela discussão, pega aí a sua xícara de café, que eu vou pegar a minha, e a gente, então, vai falar sobre citações. Só que eu estou pensando que talvez eu devesse deixar um tempinho para perguntas, e a gente volta à parte de citações na próxima aula. Eu não sei o que vocês acham aí, mas talvez, porque senão a gente não vai ter tempo para perguntas. Não sei se há perguntas. o que vocês acham aí? Obrigado. Bom, se você quiser, eles podem fazer perguntas diretamente, tá? Deixa eu só compatibilizar os sons aqui, tá? Eles podem fazer perguntas, se quiserem fazer. Tem alguém que queira fazer perguntas aqui? Ela consegue ouvir daí, tá? Precisa... Deixa eu ver por que a câmera não tá ligando aqui. Eu acho que é porque eu tô com medo do display, não? Não, não, eu deveria... Eu não sei o que a câmera fez aqui, que ela não quis, eu tive até que trocar, por isso que naquela hora eu entrei, entrei em outro computador, e por isso que aí dava colisão aqui de sons. Não sei o que a câmera fez aqui, que ela não quer. Não estão se falando. Que coisa. Ninguém tá no chat. Ah, ninguém pode estar no chat. Bom, então, tem alguma pergunta? Eu não vou conseguir colocar a câmera, eu não sei o que que tá acontecendo. Então, são aqui 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ah, os 11. Não, eram 13, né? Eram 13, eu acho, inscritos. Então, estão 11 aqui, presentes. Pode falar. Então, alguma dúvida, chega lá. Pode falar que ela ouve. Ela vai ouvir. Eu fico me perguntando quando eu tô escrevendo essas coisas sobre o que eu deveria diferenciar, por exemplo, o que tipo de informação eu deveria diferenciar. Por exemplo, eu trabalho com dinâmica molecular. E tem certas coisas desse método que, assim, na minha cabeça, elas são bem, assim, não sei, é, não, sóbias para quem lê sobre o assunto. Mas eu conheço gente que insiste para mim, por exemplo, referenciar certas informações que eu faço sobre o método. E aí eu queria saber, como que eu posso diferenciar, o que eu tento diferenciar de uma informação que eu tento diferenciar sobre, ou quando é muito específico? É, com quem eu falo? Ah, é o Gabriel. Então, Gabriel. Então, o que você tá me dizendo, se eu entendi corretamente, você trabalha com dinâmica molecular, ou seja, com método computacional, que é um método computacional bem estabelecido, bem conhecido, e que você, quando descreve, você precisa referenciar, né? E que nível de referência você precisa apresentar? Veja, quando a gente trabalha com método de dinâmica molecular, é claro que você não vai ficar citando os artigos, o trabalho de Newton, né? Porque a dinâmica molecular, na essência, ela é mecânica newtoniana, né? Isso, agora, a dinâmica molecular, por si, né? Você tem uma série de aproximações que estão associadas com a implementação da dinâmica newtoniana, para que a gente possa, então, fazer uso para muitas partículas, para tratamento de solvente, para, enfim, escalas mais longas. Então, o que eu digo é, se você tá desenvolvendo a metodologia, se você tá desenvolvendo uma variação da dinâmica molecular, é claro que você vai ter que citar um pouco o algoritmo, né? Que aí você pode citar trabalhos que são trabalhos pioneiros na área. Então, por exemplo, o algoritmo é na área de dâmica molecular de proteínas, você pode citar muito bem o trabalho original lá do Carpus ou do Meckermann, mas, às vezes, você tá desenvolvendo uma variação de uma metodologia. Então, você vai discutir aquela metodologia que já foi feita por aquele autor, né? E aí, eu acho que, se você tá fazendo aplicação, aí você vai citar essas metodologias na sua metodologia. Então, um problema, por exemplo, que é muito comum hoje em dia, as pessoas que fazem uso de um código, então, no Brasil, as pessoas usam o Gromax, ou elas usam o Under, ou o Charm, enfim, elas usam os pacotes. Aí, elas vão lá, fazem a simulação dela de algum sistema, e aí elas falam, fiz tratamento de interações de longa distância, faz com o Meckermann. E aí, eu não dá um detalhe, às vezes, nem cita o trabalho original. Então, eu acho que essa questão de citar, ela tem que ser, obviamente, existe um mundo tremendo de citações que a gente gostaria de incluir, mas, assim, eu não vou citar os artigos de dois séculos atrás, na verdade, eu vou citar aqueles artigos que são a base da minha contribuição. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, caso não me dê os detalhes, que aí a gente pode discutir de uma forma mais específica. Obrigada. Eu não sei se vocês estão ali. Eu não sei se vocês estão ali. Desculpa, fala de novo. Desculpa, mas eu tive que fechar, porque eu percebi que estava começando a dar um ecozinho, para ficar melhor a sua voz, eu fechei o meu aqui. Ele vai falar de novo. Fica capitulando. Obrigado, professor Tereza, pelo primeiro curso. A minha dúvida está relacionada à plágio. Eu tenho um, eu trabalho no método de abençoa, pelo primeiro curso, na comunidade, e na parte de metodologia, nós temos o BABAD, que é falar sobre a grandeza que nós temos de interesse. Eu sou teórico, então, nós temos uma equação fundamental, nós explicamos o que tem naquela equação, e falamos nas aproximações que estão ali em volta, que dá uma boa descrição. Aí tem algumas equações que devem ser apresentadas, né? E a dúvida que eu tenho, porque eu tive um colega que teve essa experiência, que normalmente foi lá para o revisor o artigo, aí ele acusou, ó, tem essas partes que estavam usando de plágio, mas é porque era o BABAD como equações, sabe? Eu falando, ó, isso aqui é essa aproximação. A minha dúvida é como que eu posso argumentar para o revisor, falar, ó, isso aqui não é plágio, isso aqui é a síntese precisa do que acontece com a nossa metodologia científica. Entendi. Então, o que que acontece? Quando todo o trabalho que é submetido, existe hoje em dia ferramentas, né, que fazem essa comparação, né, e isso diminuiu muito as ocorrências do, de plágio, o plágio trivial, né, que é aquele plágio de copiar e colar, que até aluno de primeiro período sabe que não dá para fazer, então, e aí, mas de fato acontece que quando você está trabalhando com uma certa metodologia, né, você vai ter uma repetição, né, de termos, o que acontece, ou pelo menos quando isso acontece comigo, eu vou falar um pouco da minha experiência, eu faço uma leitura do relatório, né, e eu procuro identificar onde essas ocorrências estão, então, eu acho que quando o editor, se o editor comentou isso, porque é diferente o plágio de, de, de overlap, né, de sobreposição ou de repetição de texto, ele é um plágio diferente daquele plágio de uma ideia que já foi publicada e não recebeu crédito. Esse tipo de plágio, o editor, eu acho que ele vai ser irremolível, tá? Agora, se o problema é, de fato, repetição de palavras, aí eu acho que vale a pena argumentar, né, escrever. Quando o editor recusa o trabalho, não quer dizer que ele acabou, não tem mais nenhuma chance, você pode sempre completar o editor educadamente, escrever um e-mail educadamente, explicando que essa informação, ela não é equivocada, que, na realidade, essa repetição, ela está na metodologia, porque você trabalha com as mesmas equações e que, assim, são equações necessárias para você contextualizar a sua metodologia. Então, você não tem como apresentar desenvolvimentos ou modificações de uma dada metodologia sem discutir essa metodologia. Mas a melhor maneira de lidar com isso, é, primeiramente, é tentar evitar, sempre que possível, né, a sequência de metodologias ou mesmo, talvez, é ter certeza que você mudou um pouco as conexões entre as equações, né, dizer de outra maneira, isso ajuda, mas a melhor forma, se realmente é um erro da detecção automática, é você contactar o editor e aí você mostra lá, né, ó, onde tem plágio, eu não sei se você chegou a receber um relatório, talvez não, mas aí você pode, talvez, pedir ao editor que te informe onde está o plágio, porque você acredita que deve ter havido algum match na parte das equações ou de metodologia. que é um erro, que é um erro fino, e aí ele dá um erro. Professor, onde a minha pergunta vai ser com relação à conexão da discussão com a parte do suplementar. Qual a melhor tática, qual seria a melhor tática para identificar o ponto onde a gente não perde riqueza de mandar até o material suplementar, mas também não polui muito a parte onde a gente está fazendo a nossa discussão, ou seja, se tem muitas estruturas. Onde eu sei, quando eu vou parar ali, sem perder riqueza de material de discussão, mas também eu vou deixar poluído a minha discussão e mando aquele restante, vamos supor assim, lá para o material suplementar. Eu acho que vocês vão ter uma melhor resposta para isso quando a gente fizer a parte de prática, de praxis, que eu choco aqui, a discussão de fato, porque assim, a gente está discutindo a estrutura do artigo. E o que é que a gente vê em termos de maneiras de desenvolver cada parte? Mas a gente vai ter a parte prática mesmo, que eu vou dizer como começar a escrever e o que escrever. E eu acho que essa discussão, ela faz mais sentido depois disso. Mas o que eu posso te adiantar é que você, quando começa a escrever o artigo, você já tem que ter coletado os seus resultados e colocado em tabelas, em cárculos, em figuras. Só que para você saber o que você vai mandar, você tem que saber claramente qual é a mensagem. É isso que eu falo. Você vai começar a contar a sua história do final. Então, antes de você fazer qualquer coisa, de você começar a pensar em escrever o título, você precisa sentar com as suas tabelas, seus gráficos, seus resultados e dizer o seguinte. Qual é a grande contribuição aqui? Porque com isso, você vai dizer o que eu vou precisar de fato para defender essa ideia, para defender essa contribuição. E daí isso já te ajuda a cerrar o que de fato é resultado fundamental e o que é resultado somente para garantir que esse resultado aqui é confiável. Porque é isso que acontece com a gente em química computacional. A gente faz cálculos ou faz simulações. E aí a gente observa um fenômeno interessante. Só que a gente tem essa consciência clara que a gente trabalha com uma simplificação da realidade. A gente trabalha com modelos. A gente trabalha com aproximações. Então, frequentemente, para a gente garantir que o que a gente achou é de fato álido, não é um artifício, não é um erro, não é? A gente tem que fazer um monte de outras coisas que vão meramente dar suporte, que vão dar confiança aos resultados que de fato suportam a nossa hipótese. E esses resultados, eles devem estar por parte de informação suplementar. Entendi. Obrigado. Bom, querido, eu acho que finalizamos hoje por aqui, Tereza. Perfeito. Pera, depois de colocar a câmera, não sei o que, eu pensei até que tivesse queimado, eu coloquei no outro computador, mas não queimou não. Eu não sei, algum, entre o browser aqui e ela, alguma coisa aí, ela não pode se entender. Tá, mas a minha conta entrou na câmera. Tá, então, quinta-feira, aí eu continuo com essa apresentação e na parte de prática, eu acho que é a parte mais importante, então, tragam questões, porque a gente vai começar a discutir como escrever, e aí seria legal que a gente conseguisse ter perguntas on the fly, né? À medida que vai falando, porque eu acho que às vezes é muita informação, e no final a gente já... Eu estou deixando, eu fiquei com receio de deixar aberto aqui, porque dá um eco pequeno, mas não está dando mais não. Você está falando, eu estou falando, não está dando eco. Tá. Mas, pô, tranquilo, tem como, tem como. Está no microfone da câmera, e esse microfone da câmera aqui é muito sensível, na verdade. Tá, então, vai ter cinco, tá? Perfeito. Não vai ter, é só um detalhe, é amanhã, tá? Não é quinta, não. É amanhã. Ah, é amanhã. É. Engraçado, é que estava, os dias estavam... Mudou, então. Não, terça e quarta. Enfim, então, amanhã nós continuamos a discussão, às oito e meia, correto? Às oito e meia. Amanhã não vai ter problemas, não, porque os problemas sempre estão no primeiro dia. Tá bom, tá ótimo, irmãs. Então, pessoal, muito obrigada. Obrigada, João, aí, pelo convite, pela oportunidade. E amanhã a gente continua essa discussão. Tá bom, então. Obrigadão, Teresa. Tchau. 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 Tchau.